Olha o gato bonitão, chega a estar gordo, chegou magrelo, com um buracão na cara, agora olha como está lindo, e gordoso, caiu Máximos. Gato bonzinho, então vou captar, agora está só, vai cara come, legal, é bonzinho ele, isso, o que foi caramba? Fiz o resgate, fui até o veterinário com a pessoa, e como já previ, o veterinário disse que a melhor solução era a eutanasiar. E aí, deixa ele comigo.